Conta ai o que aconteceu A situação Conta ai Luiz Espera ai filho da peste Dança ai Luiz Dança ai Luiz Dança ai Dá um sorriso ai Olha o sorriso Olha o sorriso dele galera Bora rapaz Diga ai que você esta procurando namorada Mostra e fala ai Bora rapaz Olha as correntes dele As correntes de ouro a galera Estão procurando romance Saia Relógio de marca Brinque com ele Olha a calça do homem rapaz Está na gripe ai Social É Dá um aloe para a galera É isso A recebi vaqueiro Só procura Uma pessoa que Romântica Que quer Um romance social comigo Beleza meu velhinho Beleza Tem que ser bonita Pode ser gorda magra Não pode ser gorda magra Quero ser feliz da vida né velho Valeu Ai quem quiser só chamar ele no que? No Zap Zap Não tem Zap Zap não No Youtube Não tem Zap Zap não Fábio Ele vai chamar você aonde Procurar você aonde Eu vou chamar no Aqui na Bahia É Retirolândia Bahia Procurar Sebin Vaqueiro Que já vai pra ele Vaqueiro Vá caralha Tchau